Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. CPC, agora! Segunda-feira, viu? É! Segunda-feira, hoje dia é 19 de fevereiro. Hoje é dia do esportista, viu? Você gosta de fazer esporte? Hoje é seu dia, viu? Dia do esportista. Esse é o programa da família Três Lagoense. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Todo mundo sabe, né? Eu sou o Albert Silva. Junto comigo, minha amiga Mari Verdã, nesta segunda-feira. Segundou, minha amiga Mari Verdã. Tudo bem, Albert? Bom dia pra você, tudo bem? Tudo jóia. Muito bom dia pra você. Bom dia também pra nossa audiência, que está junto conosco em mais uma semana aí, Albert. E nós estamos aqui pra fazer aquele tete-a-tete, aquele programa legal, aquele programa gostoso, com entretenimento, com muita informação e também com muita prestação de serviço. Exatamente. Bora então? Bora lá então, ó. A gente começa, viu? O acidente entre uma carreta e um caminhão deixou o trânsito lento, mobilizou o corpo de bombeiros. Esse acidente aconteceu na manhã de hoje, próximo ao KM40, na BR-262, na região do distrito do Arapuá, área rural aqui de Traslagoas. Em instantes, nós vamos trazer detalhes desse acidente. Inclusive, a nossa equipe está no local, Mari. Olha só, gente, hoje também é dia do nosso TV Sem Prego. Nós temos oportunidades pra você que está fora do mercado e quer começar aí, né, a semana, quem sabe, bem empregado. Então, Albert, daqui a pouquinho, TV Sem Prego. Olha, e nós vamos agora com o giro dos nossos repórteres, viu? Vamos saber o que vai ser de destaque no nosso TVC agora de hoje. Pra você que acompanha o TVC agora, o Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou a posse do novo Comandante do CPA2 e do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas. Já já eu trago todos os detalhes sobre esse assunto. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC agora. Hoje eu trago uma reportagem a respeito do grande volume de chuvas aqui em Três Lagoas nestes últimos dias. Em instantes, você confere todos os detalhes sobre esse assunto. Olá, pra você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da tecnologia utilizada para evitar o descarte de lixo irregular em Três Lagoas. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Final de semana violento em Três Lagoas. Daqui a pouco queremos falar de duas mortes. Dois homicídios registrados, um no sábado e outro no domingo. Após 24 horas do primeiro homicídio, o segundo. Da mesma forma, dois homens, moto e disparo de armas de fogo. Daqui a pouco todos os detalhes dos homicídios registrados nesse final de semana em Três Lagoas. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada, viu? Final de semana aí, bem movimentado, né? Obrigado, viu? As ocorrências das últimas 24 horas. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo um balanço, né? Exatamente. Do que aconteceu nesse final de semana, que foi em Três Lagoas. Geralmente, segunda-feira, né, Albert? A gente tem muita informação, principalmente no setor policial, que a galera gosta de aparecer aqui no Pulseira de Prata. Verdade. Daqui a pouco o Alfredo vai trazer mais detalhes. Não é, Mari Verdana? Exatamente. Vamos lá, então? Vamos. Olha só, tá começando a semana, entendeu? Deu 19 de... Gente, já é 19 de fevereiro, Albert. A gente tava reclamando de janeiro, né? Exatamente. 35 de janeiro. Agora fevereiro já foi, né? Nossa, 72 de janeiro. Fevereiro meteu 19 dias em uma semana, né? Meu Deus, tá voando o tempo, ó. Ó, 19 de fevereiro, segunda-feira, você pode participar aqui com a gente através do nosso WhatsApp, 3509-7500. Olha, e você pode mandar sua foto, sugestão de reportagens, pode mandar aquela foto de comida. Ah, você já almoçou? Eu ainda não. Hum, entendi. Tá pedindo foto de comida uma hora dessa. O estômago tá aqui, ó, como diz ele. Como que é o barulho? É, exatamente. Muito obrigada, gente. Ó, tá começando, tem muita coisa. O WhatsApp tá na tela. E o WhatsApp não é só participação, não, viu, Albert? Tem promoção também. Tem promoção rolando aí, então participa, porque aqui você só ganha, viu? Só. E falar em só ganhar, gente, na semana passada, na sexta-feira, falando de promoção, nós tivemos aqui o pré-sorteio, o primeiro pré-sorteio da nossa promoção da Casa dos Sonhos. É verdade. Na sexta-feira, algumas pessoas já foram pré-sorteadas, ou seja, elas já estão ali, ó, com o pé, né? Já estão ali com o pezinho ali, pra quem sabe levar a Casa dos Sonhos, que são mais de 200 mil reais em prêmios, viu? Exatamente. Mais de 200 mil reais em prêmios é uma casa completa, mobiliada pra você que está aí comprando nas empresas parceiras dessa grande promoção. É verdade, ó. E são muitas lojas, são muitos parceiros, né? Então, na hora que você for, de repente, abasteceu o carro, pede lá o QR Code. Comprou uns sapatos? Vai lá, pega o QR Code. Foi numa loja, em algum restaurante? Pega o QR Code. É muito fácil, viu? A promoção é uma promoção séria, inclusive, todo o regulamento dessa promoção está lá no nosso portal rcn67 barra Casa dos Sonhos. Lá você vai saber todas as empresas, como é que funciona todo o esquema aí dessa promoção, que está dando o que falar aqui em Traslagoas, né? Exatamente. Então, ó, o nosso WhatsApp está aqui na tela. Você pode participar, pode tirar suas dúvidas através desse WhatsApp. E também esse número aqui vale para a promoção Ano Novo Contas Novas. Já estamos aí no dia 19 de fevereiro, né, Albert? Acredito que está chegando aí os IPTUs da vida. Ui! Né? Que é uma pancada, uma lapada. Então, ó, manda a foto do seu IPTU também aqui para o nosso WhatsApp. Quem sabe você não é sorteado e leva aí o IPTU de 2024 quitado à vista, assim, ó. Sabe por quem? Pelo grupo RCN. Já amenize muito, viu? A gente começa o ano com tantos impostos para pagar. É material escolar, é IPTU, é IPVA. Fora as outras contas que a gente tem que pagar. Mas agora o grupo RCN dá aquela forcinha, viu? Dá aquela mão. Vai amenizar. Então, ó, Ano Novo Contas Novas. Pode participar com a gente no 3509-7500. Manda fotinha, né? Manda fotos. Manda fotos do seu IPTU, tá bom? Quando a gente fala em promoção aqui, né, Albert? Quem participa, quem já ganhou, já foi um dos ganhadores aqui de uma das nossas promoções que o grupo RCN faz aí para você. Sabe da importância, sabe, né, da procedência das nossas, né, promoções. Então, não fica com aquele medinho assim, não. Ah, será que é verdade? Será que eu participo? Pode participar. Credibilidade aqui no grupo RCN. Não tem nada de fake news, né? Ah, que isso. Nada de fake news. Então, ó, promoção a Casa dos Sonhos, promoção Ano Novo Contas Novas. Você pode participar, cruzar os dedos, que eu, Albert Silva e toda a nossa equipe estamos torcendo por você. Pode carimbar, viu? Porque aqui, ó, tem responsabilidade, viu? O grupo RCN tem transparência. Só não tem nada de fake, não. É promoção mesmo. Nós vamos presentear você com uma casa, né? Uma casa mobiliada, bonitinha, com eletrodoméstico e tudo bonitinho. Uma casa, é mais que uma casa. Imagina você ganhar uma casa. Além de você ganhar essa casa, essa casa mobiliada. Essa casa já com internet, com energia só. Ó, não vou nem contar, porque é muita coisa, né? Pois é, mas eu até entendo, Albert, sabe por quê? Porque não é qualquer pessoa, não é qualquer grupo, qualquer empresa que vai sortear uma casa dessa pra você. Eu até entendo você falar assim, nossa, mas uma casa mobiliada? Com energia, não, peraí, mas com energia solar, você fica meio assim, né? Porque é muita coisa, assim, tudo isso é pra você. Então participe. Essa é a verdadeira promoção, viu? Com a credibilidade do grupo RCN. Então, ó, é fácil. É só você participar. E aí o pessoal fala, ah, não ganho nada. Por que que não ganha nada, Mari? Porque não participa. Porque não participa. Tem que acreditar, tem que participar. Ó, facebook.com. Pessoal, pode participar, viu? Pode participar no Facebook. No Facebook, nossa live. J.P. News. J.P. News. J.P. News. J.P. News. J.P. News. Ah, não, peraí. Esse é o Cultura TVC. J.P. News tá aqui comigo. J.P. News. J.P. News. J.P. News. Tá sabendo bem. A gente tá muito... J.P. News. Você pode ir lá no Facebook, pode acompanhar a nossa live que tá acontecendo por lá, ou aqui no Cultura TVC do Albert aqui, ó. Pode ir lá e comentar também. E o legal disso tudo, né, que se a pessoa, de repente, não acompanhou o nosso programa ao vivo, pode acompanhar depois, né? Exatamente. Tanto nas duas páginas que a gente tá mostrando pra você e também no YouTube, viu? Que fica a salvo lá no nosso canal. Legal, né? Bora começar? Bora começar, então. O nosso TVC agora tá começando, viu? Está no ar. TVC agora. Detona preços das Lojas G. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro caixote 60 por 90, só R$ 64,99. As Lojas G detonam os preços e ainda parcelam suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Lojas G! A gigante do selar Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora para convidar vocês para neste ano vir conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verticora você encontra fundos nativos e frutíferos. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vasos e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticora está localizada na Avenida Codóla Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Bem-vindo a Verticora. Bem-vindo a Verticora. Bem-vindo a Verticora. Bem-vindo a Verticora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color mais armação 10x de R$19,99. Lente Visão Simples no blue. Antirreflexo mais armação 10x de R$19,99. Multifocal foto mais armação 10x de R$29,99. Venha nos visitar na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte regulamento. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farmas. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Instituto Visão Solidária. Casa Zalea. Casa das Cores. Casa dos Sonhos. Grupo R.C. Agora tá na hora TBC agora Tá na hora da previsão do tempo TBC agora Entre as lagoas a semana começa com muitas nuvens e pancadas de chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima registrada aqui hoje foi de 22 graus e a máxima chega aos 30 graus. Digamos que as temperaturas estão baixas, né? Mas o clima por aqui tá abafado, gente. Vamos aqui dar um pulinho lá fora pra saber como que está o tempo neste exato momento. Olha só. Desde o início da manhã muitas nuvens no céu aqui de Três Lagoas, né? A gente pode perceber aqui no nosso painel que pode cair chuva pode cair água a qualquer momento. tem previsão de pancadas de chuva. Olha, o diretor já acabou de avisar que tá chovendo já tá chovescando aqui no bairro Vila Nova. E no seu bairro tá chovendo? Conta aqui pra gente no nosso WhatsApp. E ó, as previsões para amanhã não mudam muito não, viu? As temperaturas sobem um pouquinho mas ainda tem previsão de chuva. Vamos acompanhar então aqui no nosso painel como que fica o tempo e a temperatura para a região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só. Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 34. Lembra que eu falei que muda um pouquinho sobe um pouquinho a temperatura? Hoje a nossa máxima é apenas 30 graus e amanhã já chega aos 34. Brasilândia, tudo igual mínima de 22 e máxima de 34 e água clara mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em água clara o tempo fica firme, né? Muitas nuvens mas não tem previsão de chuva. em Aparecida do Tabuado mínima de 23 e máxima de 31 Paranaíba mínima de 21 e máxima de 31 e inocência mínima de 22 graus e máxima de 33. Inocência também o tempo fica firme o sol fica ali escondidinho, né? Mas não tem previsão de chuva. Albert Silva. É, em alguns bairros aqui em Três Lagoas a chuva já chegou, viu? Bom, e a Prefeitura de Três Lagoas tem utilizado a tecnologia para combater o descarte irregular de lixo em terrenos baldios em vias públicas. Acompanhe agora na reportagem. Equipes da Secretaria do Meio Ambiente têm utilizado drone para ajudar na fiscalização de áreas com registro de lixo e flagrar moradores que desrespeitam a lei. Além do descarte irregular do lixo a Secretaria fiscaliza também outros crimes ambientais como as queimadas. Segundo o Secretário do Meio Ambiente José Mauro de Grande Júnior placas de veículos já foram identificadas com a ajuda do drone e algumas pessoas autuadas conforme o secretário. Infelizmente o descarte irregular de lixo e de resíduos é um problema comum e uma prática recorrente em Três Lagoas. Nós temos imagem porque nós estamos fazendo fiscalização com o drone nós já temos bastante imagem aqui já temos bastante placas de carro as pessoas vão ser autuadas vão ser multadas e nós estamos intensificando a fiscalização e a gente já viu imagem que a pessoa para o carro e não quer ter acho que é difícil abrir a porta do carro e colocar na lixeira joga pela janela nós temos essas imagens então poxa já que encostou lá desce põe na lixeira a gente a prefeitura vai passar o caminhão vai passar coletar destinar ao local correto e manter a cidade mais limpa porque a pessoa vai lá e joga o que está passando ele não quer ver na entrada da casa dele do rancho dele tudo sujo porque ele não vai jogar ali então não é justo também uma outra pessoa jogar ali a pessoa se o rancho passa e joga na frente da casa dessa pessoa que jogou ela não vai gostar então a gente está fazendo de tudo para a população entender ter essa consciência que tem o local para jogar isso mantém a nossa cidade mais limpa não atrai escorpiões esses bichos animais peçonhentos que muito tem onde tem esses lixos além de três lagostas e coleta regular do lixo doméstico conta também com a coleta seletiva e ainda dispõe de um local para o depósito de materiais inservíveis como restos da construção civil galhos de árvores móveis velhos entre outros no entanto é comum pessoas descartarem lixo doméstico galhadas e restos de construções em terrenos baldios nas beiras das estradas vicinais e esquinas de ruas e até nos canteiros centrais além dos transtornos aos moradores o descarte regular de lixo gera custos de limpeza ao poder público para o secretário do meio ambiente falta educação ambiental para algumas pessoas é eu acho que eu acho assim falando bem franco é uma falta de educação ambiental agora mesmo eu estava no bairro dos IP eu passei perto da praça do IP antes de vir para cá num terreno lá eu vi várias eu passei por pouco acho que eu não pego cara porque onde que eu passei a hora que eu passei não tinha até eu ir na praça voltar da volta vindo aqui para a secretaria eu vi que tinha folhagem folhagem grama o cara acho que limpou algum terreno de alguma casa alguma coisa então jogou nesse terreno vários montes jogado ali eu falei poxa não custa levar ali vai ficar o cara tirou um quarteirão da casa vamos falar assim de uma casa e jogou ali ali onde tem folha onde tem coisa é inseto é rato é barato é escorpião então a gente tem que cuidar dessa parte também não é só o fato de ah vou jogar ali não atrai muitas outras coisas que prejudica tudo outro exemplo é quantidade de lixo jogado no chão ao invés de estar no conjunto de lixeiras às margens da BR-158 na rodovia de acesso aos ranchos segundo o secretário a prefeitura vai disponibilizar inclusive mais um depósito de materiais inservíveis no bairro Montanini para facilitar o descarte aos moradores desta região da cidade e a gente tenta conscientizar as pessoas que tem o local certo para descarte que agora é no buracão de Upiá mas nós já estamos implantando já estamos fazendo orçamento para implantar um ecoponto no Montanini fica próximo ali da lixeira então esse ecoponto a pessoa vai ter o descarte de resíduos de material de construção de galeadas vai ter material eletrônico óleo de cozinha então vamos fazer esse ecoponto um ponto assim um ponto de apoio ali para a gente mostrar à população que é possível descartar em local correto e esse vai ser o nosso o primeiro então dando certo a gente vai espalhar mais na cidade para ficar mais próximo às pessoas a pessoa fala poxa eu vou sair daqui do Montanini eu vou lá no buracão de Upiá então vai ter o mais próximo ali aí vai dependendo da população a gente vai pede carecidamente vamos fazer as ações junto com a mídia com toda a mídia para as pessoas terem essa educação essa educação ambiental de levar no lugar correto pois é agora com o drone o pessoal tem que ficar ligado você que não gosta de fazer o serviço de casa a prefeitura agora está inovando com o drone para pegar esse pessoal a Mari Verdana tem um recado para você agora ó anota esse endereço rua Munir Tomé 451 centro de Três Lagoas olha aqui ó loja G a gigante do seu lar que está com promoções incríveis olha isso aí tom na preços das lojas G aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99 tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99 quadro caixote 60 por 90 só R$ 64,99 as lojas G detonam os preços e ainda parcelam suas compras em 12 vezes sem nada de juros lojas G a gigante do seu lar gente como que detona né você viu aqui o valor daqueles quadros incríveis eu sou apaixonada naqueles quadros e muitas coisas que tem lá na loja G então ó corre rua Munir Tomé 451 no centro de Três Lagoas gente além de preço baixo 12 vezes sem juros nos cartões é só aqui ó é só na loja G a gigante do seu lar Albert Silva e olha só vamos agora com a nossa equipe viu da CBN lá de Campo Grande emissora que compõe o grupo RCN de comunicação e quem chega trazendo os destaques é a minha amiga Karina anunciado que vai trazer os destaques Oi Karina tudo bem boa semana pra você o que você destaca pra gente essa semana direto da nossa capital Campo Grande Bom dia Bom dia Albert bom dia a você a Mária toda a equipe de Três Lagoas vamos falar sobre meio ambiente isso porque muitas vezes a gente tem acompanhado as notícias em relação ao meio ambiente sempre mostrando esse recorte da degradação daquilo que realmente infelizmente acaba acontecendo nessa área ambiental muitas vezes mas também quando tem uma boa notícia é claro que a gente tem que trazer aqui e ressaltar e nesse sentido eu quero falar especialmente sobre o rio Taquari isso mesmo a recuperação das nascentes da região do Alto Taquari para reverter o processo de assoreamento viu Albert que a gente que acompanha a notícia também aos nossos espectadores que sabem desse desastre ambiental lá do Taquari há bastante tempo acompanham como o assoreamento por lá teve um impacto profundo na região e já são quase 40 anos nesse sentido e tem sido fundamental a adoção de práticas de medidas para tentar mitigar esses efeitos negativos nos últimos dias quase 1.700 mudas de árvores foram plantadas em uma propriedade rural no município de Camapuã para a conservação de nascentes que desagradam o Pantanal olha só a consequência a ação é conduzida pelo Instituto Taquari Vivo que atua na região com o objetivo de realizar pesquisa apoio financeiro e técnico aos proprietários rurais para garantir a recuperação e a preservação ambiental foram plantadas 1.667 mudas de espécies como o IP roxo o IP amarelo genipaco araçá jatobá manduvi jacarandá entre outras a expectativa é que as mudas plantadas na fazenda vereda do Buriti desempenhem um papel crucial na recuperação das nascentes e contribuam para a manutenção do equilíbrio de toda a região do Alto Taquari como consequência também afinal de contas são nascentes que desagam no Pantanal para o nosso Pantanal também viu Albert isso aí Karina agora ó aqui em Traslagos começou a chover como é que está o tempo aí na capital está firme por enquanto pelo menos aqui na região onde nós estamos no Jardim dos Estados onde fica a sede da Rádio CBN aqui em Campo Grande olha por aqui o tempo está fechado não está com cara de muitos amigos não viu a temperatura está em torno de 25 graus neste exato momento mas do jeito que está nublado pode chover a qualquer momento e Campo Grande como você sabe muitas vezes chove num bairro não chove no outro é aquela pancada que vem de uma hora para outra e de repente abre de novo o tempo ai 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 o gosto dessa morena aqui vou te falar viu ela muda com humor muito facilmente Marira muito bom dia para você eu estou escutando você falando aí na nossa capital morena e esse clima para mim esse climinha gostoso que está aí é propício viu aqui o tempo está fechado mas está bem abafado está agradável está confortável está dando para ficar na boca mas é claro viu aqui o tererezinho fica de medo o Campo Grandense não abre mão mesmo com 25 graus olha o Translagoense também não viu aqui qualquer rua que você passa e aqui é muito engraçado Karina o que acontece às vezes o termômetro está assim 25 graus o Translagoense está eu não acredito não vou tomar tereré do mesmo jeito é isso aí muito obrigada Karina Karina obrigado viu boa semana para você manda um abraço para toda a turma aí da CBN tá boa semana Karina no Certo direto de Campo Grande lá da rádio CBN Mari Virdan pois é você já esteve na rádio CBN? não fui até eu falei para o Fernando a gente precisa me levar lá olha você tem que conhecer nossa equipe de lá é maravilhosa legal e assim todo dia toda hora nas ruas é notícia o tempo todo é a rádio que toca notícia né Albert beijo aí para a Karina beijo para toda a equipe lá o Gerson também que tenho conversado muito com o Gerson então um grande abraço para o pessoal lá sempre aquele carinho com a gente né todos os dias sempre sempre e olha TVC agora só está começando segunda-feira tem uma semana novinha aí para você trabalhar para você aproveitar mas também interagir aqui com a gente né Albert é verdade você que está fora do mercado de trabalho daqui a pouco a gente vai trazer algumas oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho e quer voltar e ir a trabalhar viu é o nosso TVC Emprego isso mesmo e também lá no Facebook você pode interagir com a gente aqui JP News MS aqui com Albert Silva é não errei está vendo diretor não errei aqui JP News MS e o Albert está aqui com Cultura TVC daqui a pouquinho a gente vai interagir com vocês lá manda seu recadinho interage com a gente a respeito das nossas notícias Albert deixa eu te fazer uma pergunta já que a gente está aqui com o Facebook para o pessoal também comentar com a gente lá na sua casa quem é que manda? a Pamela sempre tem dúvida nenhuma ela que manda está vendo eu gosto disso ela que manda eu obedeço ainda eu gosto dessa como é que fala? dessa coisa verdadeira assim de imediato sabe? porque a gente sabe que quem manda em casa é a mulher é a mulher é o equilíbrio de tudo em casa exatamente aí na sua casa quem é que manda? comenta lá no nosso Facebook quem é que manda? é a patroa? é o patrão? é o pequenininho? eu acho que muitas vezes lá na minha casa é uma moça chamada Mari entendeu? ela que manda Jaiuto não apita muito não não ele só segue assim só segue quando ela manda eu finjo que eu obedeço não dá problema em casa brincadeiras à parte interaja aqui com a gente no nosso Facebook na nossa live daqui a pouquinho a gente dá uma passadinha por lá belezinha? então participa com a gente também pelo 3509 7500 está bombando então aproveita compartilha manda lá no grupo da família fala que o TVC está no ar o TVC agora está no ar então manda lá para o grupo da família como aqui é um programa que tem dois apresentadores esse lado daqui para cá não aceita fotos de comida entendeu? agora desse lado aqui para cá você pode estar mandando então manda lá vamos tomar uma aguinha rapidinho? vamos vamos tomar água rapidinho daqui a pouco a gente volta daqui a pouco também tem as notícias policiais tem um acidente que a nossa equipe está no local daqui a pouco a gente vai trazer informações dois caminhões acabaram se envolvendo num acidente já já vou trazer detalhes para você não saia daí Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farmas Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos Sonhos Grupo ICM Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária Promoção de inauguração no IVS Multifocal em color mais armação 10x de R$19,99 Lente Visão Simples Lóbulo Antirreflexo Mais armação 10x de R$19,99 Multifocal Foto mais armação 10x de R$29,99 Venha nos visitar Na Rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida no mês da inauguração Consulte regulamento Detona preços das lojas GE Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade Almofada decorativa com zíper De R$29,99 por R$19,99 Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$99,99 Quadro caixote 60 por 90 Só R$64,99 As lojas GE detonam os preços e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem nada de juros Lojas GE A gigante do celular Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Quem ama, cuida Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99 Lenço Umedecido Mini Love & Care, R$9,99 Ômega 3, R$25,99 Talcão Anjinho, R$9,99 Tomada Milagrosa, R$28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 Centro Passos Calçados Passos Calçados Passos a passo Com você Agora tá na hora Deve ser agora Tá na hora do Pulseira de Prata Deve ser agora Beleza, a gente tá de volta agora Com as ocorrências das últimas 24 horas Registradas no plantão policial Aqui em Transagos e também em toda a região A gente já começa falando de uma colisão A gente começou falando no começo do jornal Dessa colisão frontal entre dois caminhões Deixou aí o trânsito A gente vai trazer mais detalhes agora com o Alfredo Deixou aí o trânsito lento Isso aconteceu na BR-262 Felizmente aí os ocupantes dos veículos Não se feriram gravemente Mas o Alfredo vai trazer pra gente detalhes agora O Alfredo Desse acidente que movimentou aí O Corpo de Bombeiros no começo da manhã de hoje Boa semana pra você Bom dia, Alfredo Olá, bom dia, Albert Bom dia a todos Foi entre o KM 40 e o 44 da BR-262 Próximo assentamento 20 de março Aonde essa colisão mobilizou o Corpo de Bombeiros E a PRF deixou o trânsito lento No sentido Água Clara O acidente ocorreu por volta de 10 horas Da manhã desta segunda-feira Quando um caminhão Truque Muc Fazia o trajeto Água Clara Três Lagoas acabou colidindo com uma carreta Mercedes Que fazia o sentido oposto Três Lagoas Água Clara Ainda não se sabe as causas do acidente Mas o que podemos levantar até o momento É que nenhuma das vítimas Felizmente teve ferimentos graves Apenas um dos motoristas Teve um corte no pé Foi atendido pela UR A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Foi medicado no local E não precisou ser transportado Para nenhuma unidade de emergência Como o UPA O Hospital Auxiliadora Permaneceu no local O trânsito ficou em meia pista Controlado pela Polícia Rodoviária Federal Até que guindastes fossem locados Para poder fazer a remoção Dos dois veículos O caminhão Truque Que estava ali com o Muc acoplado Acabou tombando Ficou parado na metade da rodovia Com as rodas para a lateral da mesma Já a carreta acabou sofrendo Várias avarias na gabina E acabou tendo ali Como a gente chama Virou o L Acabou sendo travada E vai ser necessário ali Uma remoção desse caminhão Truque Para poder ser puxada essa carreta E posteriormente ela guinchada Para um local Onde ela possa ser melhor avaliada Pelo proprietário do mesmo A carreta iria para a água clara Onde seria carregada com cavaco E depois voltaria para Três Lagoas O caminhão estava em sentido Três Lagoas Felizmente nenhum ferido E o trânsito opera em meia pista Até que os veículos sejam removidos do local Albert Alfredo, não tem um dia sequer Não tem um dia sequer Que não tem um registro De acidentes na BR-262 A gente vai ver de novo Pegar vai colocar pra gente aqui Imagens desse acidente Que aconteceu por volta das 10 horas da manhã É uma rodovia, Alfredo Não sei se você já transitou muito Para essa rodovia aí Mas causa muito medo, né? Não tem um dia que não tem um registro De um acidente aí, né? Sim, ele é bastante complicado É um trânsito intenso Para uma rodovia estreita Onde muitos locais ali Ela não tem acostamento Alguns trechos Por mais que ela foi recapeada recentemente Alguns trechos foram recuperados Mas existe alguns trechos ali Que tem algumas sobressalências Principalmente nas baixadas Para passagens de córregos Aonde acaba cedendo E vai sendo recapeada Posteriormente fazendo a operação Tapa-buraco Vai tendo ali algumas passagens sobressalentes E acaba aí causando Tanto o desconforto para quem dirige Quanto também o risco De estourar um pneu Quebrar ali Um cabeçote de rodas ali Que pode fazer com que o veículo Acabe perdendo o controle Infelizmente é um trecho de rodovia apertado Não dá direito muito Para os motoristas que utilizam a ela De ter ali um tempo Um pouco maior de resposta Caso haja uma emergência Infelizmente Se caso o motorista perder o controle Acabar indo para a pista contrária Acaba aí batendo frontalmente Contra outro veículo Como foi nesse caso Por conta de ser uma pista De mão simples Onde um vai e o outro vem Acostamento é raro Não é em todos os trechos Que tem acostamento E quando tem Também não é adequado ali Porque os caminhões hoje em dia São caminhões maiores Longos Largos E acabam ali Tomando um certo espaço Maior da pista Então acaba sendo Uma pista bastante perigosa Já tive a oportunidade De passar várias vezes Nessa rodovia Dirigir nessa rodovia É uma rodovia Bastante complicada E infelizmente Muitos acreditam Que dirigir durante o dia Está mais seguro Mas infelizmente Na BR-262 Onde o tráfego É intenso De caminhões Longos e pesados E motoristas De carros pequenos Que acabam excedendo O excesso de velocidade Acabam excedendo A velocidade Às vezes fazendo Ultrapassagens perigosas Para poder não Ficar atrás de caminhões Um pouco mais lentos Acabam colocando Essa rodovia aí Como uma das mais perigosas No estado Albert Alfredo Fica comigo aí Rapidinho Daqui a pouco Nós vamos contar Teve duas pessoas Que morreram Aqui em Três Lagoas Duas mortes Aqui em Três Lagoas O Alfredo Já já vai trazer Mais detalhes Sobre essa ocorrência Registrada No plantão policial No final de semana A Mari Verdana Tem um recado Para você Atenção Você aqui Aqui de Três Lagoas Ó Chegou a sua vez De ter experiência Claro Fibra Com uma oferta Imperdível 500 megas Com Globoplay Por apenas R$ 59,90 Por mês Nos três Exatamente Nos três primeiros Meses Gente São 500 megas Por apenas R$ 59,90 Por mês É a sua oportunidade De ter a banda larga Mais rápida E a rede de Wi-Fi Mais estável Do Brasil E ainda Curtir a maior Plataforma brasileira De streaming Então corre Aproveita essa Oferta Nessa oportunidade Imperdível De 500 megas Com Globoplay Por apenas R$ 59,90 Por mês Nos três Primeiros Meses Você não vai ficar De fora dessa Pega o seu telefone E ligue para 0800 720 1234 Ou acesse Também Claro Vem para Claro Fazer o seu Multiclaro Porque você Merece o novo Consulte condições De aquisição Albert Silva Tá certo A gente volta agora Com as ocorrências Policiais registradas No plantão Nas últimas 24 horas O Alfredo Tá aqui comigo Presta atenção Três Lagoas Infelizmente Voltou A ter registros De mortes Com sinais De extermínio Após termos Um final de semana Violento No setor policial No sábado Um homem De 26 anos Ele foi atingido Por tiros Isso aconteceu No portão Onde ele morava No bairro São João E aí Ele acabou Falecendo Morrendo No dia seguinte O que você tem De detalhes Desse primeiro caso Que aconteceu Na Vila São João O Alfredo Tá sem retorno Né Alfredo Mas manda pra gente Aí Alfredo Sobre esse caso Então Albert Infelizmente Tivemos aí Um final de semana Bastante violento No setor policial Com dois homicídios Registrados O primeiro Foi no sábado Onde O Gabriel Ferreira Rodrigues De 26 anos Estava na frente Da residência Na rua K Quando acabou Sendo surpreendido Por duas pessoas Em uma moto Onde Segundo informações Repassadas Para a polícia Militar E para a polícia Civil Uma dessas pessoas Teria sacado Um revólver E disparado Várias vezes Contra a vítima Gabriel tentou Fugir do atirador Correndo para o interior Da residência Mas caiu Na calçada Alvejado Por aproximadamente Quatro disparos De arma de fogo No momento Do atendimento Do SAMU Os policiais Foram informados Que a vítima Teria recebido Três disparos De arma de fogo Um na perna Um no tórax E um próximo ao abdômen Mas segundo O laudo pericial Uma marca de projeto Também foi encontrada No rosto da vítima O Gabriel Foi socorrido Ainda com vida No local Foi levado para o hospital Auxiliador Em estado grave Mas não resistiu Após 12 horas Internados Na UTI De A UTI Unidade de Terapia Intensiva Gabriel acabou Indo a óbito Falecendo Por não resistir Aos ferimentos Causados Por esses disparos De arma de fogo Gabriel Que tinha 26 anos Tinha passagens Na polícia E a polícia Agora quer saber O que aconteceu Quem foi Os autores Desse homicídio O que aconteceu Qual foi a motivação E o porquê Desse homicídio Ter ocorrido Naquela noite Se tem algum tipo De ligação Com o crime Ou algum tipo De dívida Ou algo Que seja pertinente A vida amorosa Ou a vida pessoal Da vítima Perguntas que a polícia Civil tenta descobrir Para poder elucidar o caso Descobrir quem são Os dois homens Na moto Na primeira informação Era um homem Em uma motocicleta CG Honda 150 de corporação Preta Depois posteriormente Uma testemunha Falou que eram duas pessoas Que estavam na moto A polícia quer saber Se de fato Eram duas Ou uma pessoa Qual foi a motivação Desse homicídio E tentar fazer a apreensão Dessa arma de fogo Antes que mais pessoas Acabem sendo mortas Já que possivelmente O caso não deva parar Por aí Já que a pessoa Que cometeu esse crime Precisa ser identificada E levada à justiça E a polícia Procura por informações Que consiga fazer A identificação E a elucidação Desse caso Robert É complicado A situação E preocupante Dois assassinatos Em 24 horas Esse foi o final de semana Aqui em Transagoas Que acabou movimentando Todo o plantão policial Após o registro Da morte do Gabriel O Alfredo está aqui Comigo Gabriel Ferreira Rodrigues Que morava Na Vila São João A polícia militar Foi chamada Alfredo Foi chamada No bairro Alto da Boa Vista No domingo Onde outro homicídio Com sinais de execução Foi registrado Após um homem De 29 anos Sofrer também Vários tiros O que você tem De detalhes Sobre a sua ocorrência Alfredo? Albert Por volta das 20 horas A polícia militar Foi chamada Para comparecer Na rua Eurides Chagas Cruz No bairro Alto da Boa Vista Onde um homem Teria sido alvejado Com disparos De armas de fogo E estaria em óbito Na via pública Chegando no local Os militares Da rádio patrulha Já se depararam Com a viatura Do SAMU Estacionada na rua E a vítima Já sem sinais vitais Durante a conversa Dos policiais Com o médico Do SAMU O mesmo relatou Que ao chegar No local A vítima Já estava Sem sinais vitais E teria presenciado Ali no corpo Avistado Uma perfuração Na região do tórax De arma de fogo A vítima Que Tinha 29 anos Tinha passagens Na polícia Por conta De casos de furto Era usuário De entorpecente E a vítima Acabou sendo morta Por motoqueiros Segundo informações De testemunhas Que teriam Presenciado ali Uma situação Teriam visto Alguns Duas pessoas Em uma moto CG 160 preta Passarem no local Moto essa Que estaria sem placa E posteriormente Já alguns segundos Depois Ouvidos os disparos Aproximadamente Entre 4 e 5 tiros E essas testemunhas Ao correrem Para o local Já avistaram A vítima Agonizando No meio Da rua A polícia Acredita Que Algum desses Casos de furto Possa ter Ligação Com a morte Da vítima Identificada como Paulo Sérgio da Cruz Souza Souza Que tinha 29 anos Ele foi morto A cerca de 100 metros Do local onde vivia Um barro de lona Que estava sendo ali Habitado Em uma área Abandonada Onde muitos anos atrás Funcionou uma cerâmica A polícia tenta identificar Procurou por imagem Do circuito interno Para tentar identificar Essa motocicleta Essas duas Essas supostas duas pessoas Que estariam Nesta moto E que possivelmente Seriam os autores Desse homicídio O perito Da polícia científica Foi até o local Junto com O plantão Da DEPAC Com o delegado Gabriel Salles Que acompanhou Ali O trabalho Investigativo E o perito Conseguiu localizar No corpo De Paulo Sérgio Mais uma perfuração Acreditando que A vítima Tenha sofrido Dois disparos De armas de fogo Como alguns disparos Foram ouvidos A mais Cerca de quatro disparos Então a polícia Acredita que A vítima Tenha tentado Correr dos atiradores Mas acabou Sendo Alcançada E alvejada Agora É o interpolicial Que vai ouvir Todas as versões Passadas Para a polícia Todas as informações Dadas E vai tentar Fazer a ilustração Desse caso E tentar identificar Quem são os algozes Desse crime E tentar descobrir Se um caso Tem ligação com o outro Se os atiradores São os mesmos Do caso de sábado Onde Gabriel acabou Sendo vítima Desse homicídio A polícia Tem aí Mais esses dois homicídios Para tentar Elucidar Já que temos Outros homicídios Também Sendo investigados Pela polícia Que foram da mesma forma Pessoas em motos Que chegaram Até as vítimas E desferiram Disparos de arma de fogo Lesionando As vítimas Que evoluíram Para o óbito Após serem baleadas Caso aí Que chama a atenção De pistolagem Entre as lagoas Albert É Alfredo É bem parecido Os dois casos Envolvendo motociclistas E por arma de fogo Alfredo Ontem eu estava acompanhando Através da live Eu vi que você chegou Aí no momento Desse segundo caso Que você contou Para a gente Como que era Como que foi a situação Na hora que você chegou No local Desse segundo homicídio Aqui em Trasagos Você me ouve? Eu estava um pouco baixo E estava passando Um caminhão aqui Então ficou um pouco Complicado Mas deu para compreender Era uma situação De consternação De culpa E também De espanto De muitas pessoas Que estavam ali acompanhando Inclusive da família A família De consternação Por estar vendo Observando Um ente querido Caído ao solo Ali sem vida No meio da rua E também Da população em geral Que olhava Aquela situação E via Uma situação Que são acostumados A ver em noticiários Em grandes centros Como Capital Campo Grande Em São Paulo Nos polos De maior Urbanização Onde tem Esses crimes rotineiros E quando as pessoas Vêem isso acontecer No bairro Independente da situação Quem seja a pessoa Se a pessoa Seja autor de furto Ou seja Trabalhador O que seja A população Acaba Pegando ali A sensação de insegurança Porque se não Se não sabe Quem é a autoria Se não Foi preso Os autores Não sabe Se as pessoas Que estavam Observando os curiosos Alguns dos curiosos Pudessem ser Um dos algozes Que estava Observando O decorrer Do caso Ou simplesmente Se é vizinho Se é algum conhecido Que estava envolvido Do crime Então a sociedade Acaba ficando Bastante refém Da insegurança E como foram Casos Casos isolados Que tivemos Não é uma rotina Entre as agôs Esse tipo de homicídio Mas a sociedade Acaba Inflamando ainda mais A sensação de insegurança Devido Imaginar Que casos Como esse Volte a acontecer A qualquer momento E que Determinada Ocorrência Como essa Possa estar Em frente da residência Passando na rua Ou em algum comércio Onde tem alguém Que esteja jurado Ou sendo perseguido E essas pessoas Essas testemunhas Acabem sendo Vítimas De bala perdida Ou de queima de arquivo Albert Obrigado Alfredo Pelas suas informações Alfredo trazendo aí Detalhes Sobre esses homicídios Que aconteceu aqui Entre as lagoas No final de semana Que assusta né Alfredo Infelizmente né Deixa a população aí Assustada Mas acredita-se Que a polícia A gente que tem Aqui no Mato Grosso do Sul Uma polícia muito eficiente Consiga elucidar esses crimes Né Alfredo O mais rápido possível né Isso mesmo Temos a polícia Que mais elucida Crimes de homicídio E agora Fica essa questão Para a polícia civil Que tem esse bom desempenho Fazer a elucidação Desses e de outros casos Como temos também aí Acompanhado E estamos aguardando Pela elucidação Dos casos O termo do inquérito Como o caso Daquele casal Que foram encontrados Carbonizados Na saída para Campo Grande Também ali próximo Ao Montanini Entre outros casos Que estão sendo investigados E é claro Que eleva um pouco Ali Do poder De investigação E de levantamento De informações Da polícia Mas acreditamos Que rapidamente A polícia Consiga chegar Aos autores E a motivação Desses crimes Já que a polícia civil De Traslagoas Tem um alto índice De investigação E elucidação De casos como esse Se for comparado Com as polícias civis De outros estados Do Brasil Obrigado Alfredo Boa semana Para você Tá bom meu amigo Obrigado Alfredo Que traz aí As ocorrências Das últimas 24 horas No setor policial Beleza pessoal A gente continua Aqui com o nosso TVC Agora nós vamos Para um intervalo Rapidinho Daqui a pouquinho A gente vai trazer Aqui algumas oportunidades Para você que está Fora do mercado de trabalho No nosso TVC Emprego Então rapidinho Vamos ficar Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talco Anjinho 9,99 Tomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Detona preços Das lojas GE Aqui tem ofertas Imbatíveis Para você economizar De verdade Almofada decorativa Com zíper De 29,99 Por 19,99 Tapete Berlim 1,40 por 2 metros Por apenas 99,99 Quadro caixote De 60,90 Só 64,99 As lojas GE Detona os preços E ainda Parcela suas compras Em 12 vezes Sem nada de juros Lojas GE A gigante do celular Alô, Três Lagoas Venha conferir A mais nova loja Do Instituto Visão Solidária Promoção de inauguração No IVS Multifocal Incolor Mais armação 10x de 19,99 Lente visão simples No blue Antireflexo Mais armação 10x de 19,99 Multifocal Foto mais armação 10x de 29,99 Venha nos visitar Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida No mês da inauguração Consulte regulamento Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Pra você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo Com você Adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital Tamor De Campo Grande Cedendo o direito de resgate As férias acabaram Agora é hora de acelerar Com o MSCAP Só no quarto sorteio Tem um Polo Track Mais 10 mil reais É isso aí Por apenas 10 reais Você pode começar 2024 Com um carro zero Dinheiro no bolso E tem mais No Super Giro 30 prêmios de mil reais Primeiro e segundo sorteio 10 mil reais Terceiro sorteio Uma moto Honda E no quarto sorteio Um Polo Tracker Mais 10 mil Isso mesmo Um Polo Tracker Mais 10 mil reais MSCAP Ajude e concorra Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes De Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade Para realizar cirurgias De alta complexidade UTI adulto E neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações Pelo 3919-1100 Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Ter essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Sete Farmas Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos Sonhos Grupo R.C. Agora tá na hora TVC Agora Tá na hora do TVC Emprego TVC Agora Legal, a gente tá de volta Com o nosso TVC Agora Segunda-feira é aquele dia, né? E aí, tá sem emprego? E aí, o que você vai fazer Nessa segunda-feira? Olha, a gente tem algumas Oportunidades Pra você que tá fora Do mercado de trabalho E a gente quer compartilhar Com você, de repente, né? Vai que não encaixa Aí na sua vida, né? Então vamos lá Então vamos colocar aqui A primeira oportunidade Essa aqui é pra zelador, gente Zelador de condomínio R$ 1.412 Mais benefícios O telefone tá na tela 99270-6397 Tá aí É necessário ter experiência Em Roçadeira Costal E morar na região dos bairros Ecoville, Nova Europa Ou Alto da Boa Vista Ó, zelador de condomínio E aí, você que tá assistindo Se encaixa nessa vaga? Te interessa? Vamos fazer o seguinte, ó R$ 1.412 Além desses R$ 1.412 Ainda vai ter mais alguns benefícios Entre em contato nesse número Anota aí 99270-6397 99270-6397 Oportunidade aí Pra zelador de condomínio Vamos virar a página Pra mais uma oportunidade Olha só Operador de produção Olha só o salário, viu? R$ 1.711 Além desse salário De R$ 1.711 Tem benefícios, tá? Gostou dessa oportunidade aí? Tem um telefone que tá na tela DDD 41, viu? 99946-0397 99946-0397 É uma vaga Essa vaga é preciso ter Ensino Médio Completo E o candidato pode morar Em Três Lagoas Ou em Castilho Ou também na cidade de Itapura Olha que interessante Operador de produção R$ 1.711 Vamos pra mais uma oportunidade? Campeiro, viu? Vamos lá, ó Tá aí Campeiro R$ 2.600 Mais benefícios também O telefone tá na tela DDD Presta atenção, gente, ó É o 66, viu? 99999-218-9644 Tá? Essa vaga é pra morar Em uma fazenda Entre Três Lagoas E Inocência A empresa oferece também Cesta básica E outros benefícios Então se você gostou Se interessou em algumas Dessas oportunidades de emprego É só você entrar em contato Com o nosso telefone Que a gente passou aqui Ou você entra no nosso Portal de notícias RCN67 Que essas vagas Vão estar lá Com os números de telefone, viu? Mari, tem um recado pra você Gente, olha só Três Lagoas O comércio de Três Lagoas Vem crescendo a cada dia, né? E aí a gente quer o quê? A gente quer aquela Variedade de loja Mas também onde a gente Encontra tudo Em um só lugar Aqui, ó Na Passos Calçados Você encontra Além daquele calçado Confortável Pra você Pro seu filho Você encontra Uma variedade Que você não tem ideia Tem telefone celular Tem até semijóia Perfumes Exatamente Tudo aqui Na Passos Calçados Eu e Albert Silva Estivemos por lá, né? E a gente pode garantir Pra você Que você compra lá Tudo no melhor preço E são produtos de qualidade Olha só Olá, Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Pra você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo Com você Passo a passo Com você Na escola Na academia Nos lugares que você gosta De andar aí Bem cheiroso e cheirosa Passo a passo Com você É lá Lá na Passos Calçados Albert Silva Tá certo A gente continua aqui Com o nosso TVC agora E olha só Os motoristas Que transitam Pela rotatória Da Avenida Jari Mercante Com a rua Egídio Tomé Estão preocupados Com riscos De acidentes Um dos motivos É a falta de sinalização No encontro das vias Confira agora Na reportagem Do Emerson William Igor é morador Do bairro Jardim Alvorada E passa com frequência Pela Avenida Jari Mercante Como condutor de veículo Ele conta Que toma cuidados Para não se envolver Em acidentes Desde antes de estar asfaltado Já era um problema isso A gente não sabia Se a preferencial Era de quem estava Na rua Na Avenida de Terra Ou de quem estava Vindo aqui na rua Asfaltada E aqui sempre foi Um lugar ruim Que gera muito acidente Então aqui eu sempre Chego devagar Olhando com bastante atenção Mas é bem fácil De causar acidente Aqui nesse local Jonas também usa Frequentemente a via E aponta que tem medo De transitar com a moto Pelo local Devido a grande quantidade De terra no chão A gente deixa Bem assim Ruim, péssima A situação da via Eu ando muito devagarzinho Dez por hora, vinte Eu ando bem devagar Tenho muito medo Tenho cuidado E tenho muito medo também Mas tem uns meninos Entregador aí Que vão falar Para você Uma hora que acontecer Vai matar alguém aí Isso aqui ainda vai Acontecer um acidente feio Enquanto a nossa equipe De reportagem Capturava imagens Um acidente provocado Por um condutor Que agiu de forma irregular Na pista Causou a morte De um cachorro Que passava pelo local Algumas pessoas Tentaram socorrer o animal Adrian foi uma delas Ele e a esposa Presenciaram o acidente E tentaram reanimar o cão Mas sem sucesso Eu estava vindo aqui No cruzamento aqui Caso tivesse um parem O rapaz de trás Poderia ver Que eu estava reduzindo Para parar Eu fui reduzindo Porque estava passando Um animal na rua Na hora que eu reduzi O rapaz pegou Ultrapassou E acabou Estupendo um animal Que teve até um Foi fatal Que ele morreu Passou em cima Da cabeça dele Entendeu Caso tivesse um pare aqui Já poderia ver Tem um pare aqui Na rotatória Certo Vou ter que parar aqui Que é o certo né Tem pare e para O que acontece Não tem pare aqui Não tem pare e lá Olha lá Quem está na rotatória Tem preferência Mas tem muita gente Que não respeita Então já vem Entra Pode certamente Acontecer um acidente E ser fatal A falta de sinalização E a grande quantidade De terra na pista São dois dos principais Problemas que podem ser Encontrados aqui No encontro da avenida Jari Mercante Com a rua Egidio Tomé No bairro Jardim Alvorada O tráfego das duas vias É intenso E a todo momento Há uma grande possibilidade De novas ocorrências As obras As obras na avenida Jari Mercante Já tem quase um ano Em que foram iniciadas Desde março do ano passado Mas ainda não foram concluídas O local passa por instalações De macro-drenagem E pavimentação E deve se tornar Uma importante rota Entre o hospital regional Até a avenida Capitão Olinto Mancini As obras fazem parte De uma parceria Entre a prefeitura E o governo Do estado de Mato Grosso do Sul Por meio de nota A Secretaria Municipal De Infraestrutura Transporte e Trânsito Informou que as obras Na avenida A avenida ainda estão Na etapa 2 Com conclusão prevista Para julho de 2024 Após esta etapa Deve dar início A construção De uma ciclovia Estacionamento E depois receberá A sinalização Pintada E as placas Após a sinalização Será implantada Iluminação em LED Em todo o trecho Ainda segundo a pasta A via passa Por limpeza Com frequência Para que seja retirado A grande quantidade De terra na pista É ali Além de quem tem Mais coragem Eu moro ali Nas proximidades Passo ali Todos os dias E ali A expectativa É de que aconteça Um acidente Mais cedo Ou mais tarde Porque A gente sabe Que ali Se viu uma expectativa Muito grande De fazer o asfalto Fazer a drenagem Ali Mas A situação ali Fica um pouco complicada O mesmo Ali Na Jari Mercante Um pouquinho mais à frente Só para vocês entenderem Tem a Baldomero Leituga Para quem não lembra Da Baldomero Leituga É Aquela avenida Da faculdade Da Emes Ali da faculdade Ali também Teve ali O asfalto E tem uma rotatória Ali perto De um residencial Problema Também Muito grave Ali Ali Né Tá para acontecer Um acidente Nos próximos dias Ali Porque A lei É do Que mais tem coragem O que tiver Ali fazendo a rotatória O que tiver mais coragem Vai O que tiver mais ali Né O que obedecer mais Vai parar Então ali A situação Está bem preocupante O que se deve fazer Ali O pessoal do trânsito Tem que dar uma passadinha Ali Dar uma passada Ali O pessoal do trânsito Né Coloca ali Uma sinalização O pessoal O pessoal aí Da guarda O pessoal que Seis horas da manhã Das seis até as sete e meia Por volta das onze horas da manhã Até uma da tarde Por volta das quatro horas da tarde Até as cinco Que é o horário de pico Aqui em Transagoas E aí Vai se tomar atitude no que Na hora que acontecer um acidente Na hora que entrar mais uma vítima Né Na estatística De trânsito aqui em Transagoas Com moto Com carro Hã Ali está complicado Os moradores reclamando Todos os dias ali Então Tem que se fazer alguma coisa ali Para que não aconteça Nada de grave Foi bom a melhoria? Foi bom Pelo amor de Deus A população ali Os moradores do bairro ali Agradece demais Lógico né Chove Fica aquele barro Eu estou falando isso com precisão Porque eu moro ali perto Moro ali Foi muito bom Chegar aquele asfalto ali Só que Às vezes as pessoas Também Deixam muito a desejar Não só deixando a desejar Pela falta De sinalização A Leteric Ter uma sinalização Quebra-mola O redutor de velocidade Não sei Não terminaram as obras ainda Mas algo tem que se fazer Para não Entrar na estatística De acidente ali O recado foi dado Bom a gente continua Com o nosso TVC Porque os últimos dias Tem sido de muitas chuvas Aqui em Transagoas Até o momento Já choveu quase o total Esperado Para o mês de fevereiro A gente fez uma reportagem Especial Que você confere agora Do Emerson William Karen Karen acredita que Muita chuva Pode trazer lados Bons e ruins Para ela Alivia o calor Mas muitas pessoas Podem sofrer com isso Como o clima Está bem quente Compensa Até Está chovendo Mas abafa Mas tem um lado Bom e ruim Lucas também acredita Que as chuvas Trazem um clima Ameno Que para ele É a temperatura Ideal Mas os problemas Na cidade Acabam se agravando Quando há um grande Volume de água Da chuva Eu prefiro ter a chuva Prefiro que tenha Um pouco mais frio Aqui é uma cidade Bem quente Mas que nem ela falou Por condição de Algumas ruas Algumas estradas Alaga bastante Tem bastante buraco Então dificulta Mas eu prefiro Na questão de chuva De calor Eu prefiro a chuva André vê nas chuvas Um benefício Mas também enxerga Que a cidade Ainda não está preparada Para um grande volume Como tem ocorrido Nos últimos dias Primeiramente A gente tem que agradecer A Deus pela chuva Porque chuva Sempre é bem-vinda Principalmente Na área de agricultura Tendo chuva Alimento A tendência é cair O preço Mas chuva demais Também Prejudica Chuva Chuva E mais chuva Nos últimos dias Tem chovido Bastante Aqui em Três Lagoas E ela veio De forma repentina Depois de muitos Dias de calor Só em fevereiro Já choveu 80% Da média Do que é esperada Para todo mês Foram 146 milímetros De chuva Só nestes 15 primeiros Dias do mês Sendo que a média Histórica É de 167 milímetros De acordo com os dados Do Centro de Monitoramento Do Tempo e Clima O CENTEC O volume de água Em Três Lagoas Na última quinta-feira Foi o maior Já registrado No mês Como explica O meteorologista Vinícius Sperling A partir das 22 horas Do dia 14 de fevereiro Até as 5 horas Da manhã Do dia 15 de fevereiro Choveu 126,6 milímetros Na cidade Então isso fez Com que a média Subisse bastante Mas não representando O ambiente meteorológico Com chuvas abaixo Da média E sim uma tempestade Isolada Que ocorreu Em apenas algumas horas Fazendo com que Esse acumulado Subisse E ficasse mais Próximo da média Três Lagoas Teve o maior volume De chuvas Na última quinta-feira De que outras Cidades somadas O meteorologista Explica o motivo Da chegada Desta tempestade De maneira Tão rápida Tínhamos uma frente Fria oceânica Atuando lá No Oceano Atlântico E ela alinhou Uma formação De tempestades No oeste De São Paulo E leste De Mato Grosso do Sul Na região leste Essa tempestade Cresceu rapidamente Sobre o município De Três Lagoas Então aí Teve alta taxa De raios Teve bastante Incidência De descarga elétrica Uma nuvem De tempestade Mais significativa Que registrou Esses 126 milímetros E ventos De 52 quilômetros Por hora A tempestade Também foi marcada Por um grande volume De incidência De raios Foram 1250 quedas Detectadas No território Do município De Três Lagoas O mês de janeiro Foi marcado Por uma baixa Considerável Em chuvas Em todo o estado Em Três Lagoas O volume Para aquele período Foi 47% A menos Do que o normal Esperado Apenas 128 milímetros A previsão É de que agora Para o restante Do mês de fevereiro As chuvas Estejam mais regulares Conforme previsão Do Sentec Chuva Chuva é bom Mas aqui em Três Lagoas Infelizmente Quando se fala De chuva Algumas pessoas Já Espantadas Porque quando a chuva Chega aqui em Três Lagoas Infelizmente Ela castiga Não é fácil não Quando começa a chover Complicado Você que mora aqui Há muito tempo Quando se fala De chuva Aqui em Três Lagoas O pessoal já Liga o alerta Porque Alguns bairros Aqui Moradores Sofrem muito Alguns bairros São mais castigados Sim Mas infelizmente Por onde Talvez não seja O bairro onde a gente mora Mas onde a gente transita Também fica interditado A gente mora Tem gente que mora Em bares mais altos Da cidade Que graças a Deus Não chega dentro de casa Mas na hora De sair para o trabalho Na hora de sair Para buscar a criançada Levar a criançada Na escola A gente sabe Que tem muitos pontos Aqui em Três Lagoas Que são castigados Esse problema não é de hoje É de muitos anos É Tente-se uma expectativa A de se amenizar Nos próximos anos Vamos lá Isso aí Bora aqui no Facebook JP News Vamos lá Vamos saber quem está conosco Aqui Vamos ver Ele Fez a lição de cada O primeiro do dia Ivanilson já está aqui Com a gente Bom dia Mari Tomou muito suco de cevada Ivanilson Tô zero suco de cevada Ela tá na quaresma Zero álcool Zero suco de cevada Só depois da Páscoa agora Só depois da Páscoa É isso aí Olha ele lá É o campeão de figurinhas Alexandre Guimarães Gastamundos e fundos Laís e Anny Também aqui com a gente Cleide Silva Viviane Vasconcelos Também aqui Mandando bom dia Lúcia Rodrigues Alô Lúcia Beijo pra você Obrigado Bom dia E mais Ivanilson Ivanilson aqui tem pra todo mundo Simone também Simone Lúcio São Paulo Jardim das Acácias Sampaio Simone Lúcio Sampaio Lá do Jardim das Acácias Acompanhando o TVC agora Beijo pra você Simone Derneval Derneval Oliveira Bom dia Ô Derneval Bom dia Seja bem vindo por aqui Muito obrigada pela sua participação Interação aqui conosco Que apareça mais vezes Continue participando viu Tá aí as nossas fanpage Pra você participar Comentar De repente tem até alguma sugestão Pode escrever lá também viu Exatamente Ó Esse daqui foi o JP News MS Daqui a pouquinho a gente volta Com mais informação Mais notícia E também mais Facebook Mais recadinhos Lá do Cultura TVC Você gosta da segunda-feira? Menino É um dia que você gosta? Você sabe que o Israel Até já me perguntou isso É E eu antigamente Eu ficava assim Nossa Segunda-feira Brava Tudo de novo Né Mas assim Hoje eu tenho já Uma mentalidade De que é mais uma oportunidade De semana nova Com certeza Né Mais uma semana começando Apesar que o final de semana Passa assim É né Passa rapidinho Né Verdade Segunda-feira Geralmente na segunda-feira As pessoas Ah vou começar a emagrecer Vou fazer uma caminhada Vou entrar numa academia Vou mudar alguns hábitos Né Mas isso não precisa ser só na segunda Pode ser qualquer dia Viu Exatamente Albert Pode ser na sexta Pode ser no final do mês Pode ser qualquer dia Mas ainda fico feliz Que as pessoas ainda pensam em mudar Né Isso Tem gente que E esse estímulo sempre vem da segunda-feira Vem na segunda-feira Tá vendo Eu amo a segunda-feira Adoro a segunda-feira Né Como todos os outros dias Exatamente Mas a segunda e a sexta Pra mim É especial Uma tá começando A outra tá dando tchau E assim vai Ó a gente vai aqui rapidinho Tomar uma água Não sai daí Tem muito mais informação pra você Volto já Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade Para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Eu sou Sofia E hoje nós estamos aqui na Verde Flora Para convidar vocês Para neste ano Me conferir as promoções E não se esqueça Que toda semana a Verde Flora Está repleta de novidades Para você, cliente Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda Aqui na Verde Flora Você encontra Fundas nativas e frutíferas Você encontra Plantas ornamentais Diversidades de vases e gramas Isso mesmo, pessoal E nós executamos serviços Em ranchos, sítios e fazendas E a Verde Flora Está localizada na Avenida Clodoola Garcia 2063 O número de telefone é 3524-9767 Repetindo 3524-9767 Então está esperando o que? Vem pro Verde Flora 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 É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios Masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos E muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado e especial pra você Passos Calçados Fica na rua João Parrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo com você Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas Agora com duas lojas Para melhor atender Três Lagoas e Região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor Com os melhores preços E excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer Nossa nova loja Na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro E na Rosário Congro 2543 No Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Para adquirir o MS Cap Você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande Cedendo o direito de resgate As férias acabaram Agora é hora de acelerar com o MS Cap Só no quarto sorteio tem um Polo Track Mais dez mil reais É isso aí Por apenas dez reais Você pode começar dois mil e vinte e quatro Com um carro zero e dinheiro no bolso E tem mais No Super Giro Trinta prêmios de mil reais Primeiro e segundo sorteio Dez mil reais Terceiro sorteio Uma moto Honda E no quarto sorteio Um Polo Tracker Mais dez mil Isso mesmo Um Polo Tracker Mais dez mil reais MS Cap Que ajude e concorra Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farmas Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos sonhos Grupo em 100 Alô, Três Lagoas Venha conferir a mais nova loja Do Instituto Visão Solidária Promoção de inauguração no IVS Multifocal em color Mais armação 10x de R$19,99 Lente visão simples No blue Antireflexo Mais armação 10x de R$19,99 Multifocal Foto Mais armação 10x de R$29,99 Venha nos visitar Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida no mês da inauguração Consulte regulamento Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O DBC agora Pois é, a gente continua Porque o policiamento De divisas da Costa Leste O CPA 2 E o 2º Batalhão Da Polícia Militar De Três Lagoas Estão sob novo comando A cerimônia de posse Reuniu autoridades E a presença do comandante Geral da Polícia Militar Do Estado de Mato Grosso do Sul Acompanhe na reportagem agora Do Sidney Cardoso Foi ao som do trompete Do hino nacional E do desfile da tropa de militares Que iniciou a solenidade De troca de comando Do policiamento de divisas Da Costa Leste O CPA 2 E do 2º Batalhão da Polícia Militar De Três Lagoas A cerimônia foi realizada No batalhão Na sexta-feira E reuniu Autoridades de Segurança Pública E a presença do comandante Geral da Polícia Militar De Mato Grosso do Sul Coronel Renato dos Anjos Que destacou as prioridades E investimentos Para a região leste do Estado A prioridade é dar continuidade Ao trabalho que vinha sendo feito Pelo Coronel Gil Alexandre Agora através do Coronel Armai E o Major Moreira É cuidar realmente Da nossa tropa Buscar investimentos Junto ao governo do Estado Para que possamos fortalecer Ainda mais a segurança pública Na região Principalmente aqui na cidade Três Lagoas Que é uma cidade Que sabemos que está recebendo Um público flutuante muito grande Como a região como um todo Ribas do Rio Pardo Água Clara Isso em decorrência Dos investimentos Que tem ocorrido Das indústrias chegando Ou seja A Polícia Militar Cuidando realmente Da segurança pública Juntamente com a sociedade Três Lagoenses Para que possamos Entregar à sociedade Realmente de fato E de direito Uma segurança muito melhor O Coronel Mauro César Salles Ormai Assumiu o CPA2 Ele ficou no comando Do 2º Batalhão Da Polícia Militar De Três Lagoas Por um ano E aponta as metas Para o setor É o sentimento Agora de desafio Tendo a missão Cumprida aqui Na nossa cidade E como foi dito Pelo nosso comando geral É manter os nossos índices Seguranças Em alta Em baixa Quer dizer Então é um novo desafio Que nós temos pela frente As nossas metas Estão sendo tudo planejadas Ficando a cargo De cada comandante De batalhão Realizar na sua área Também Estaremos dando O apoio total a eles Como foi anunciado Pelo nosso comandante geral Ter investimento De novas viaturas Mas vamos aguardar Investimento do Estado Já tem sido feito Substancialmente Assim De grande valor Para nós E estamos aguardando Também isso O 2º Batalhão Da Polícia Militar De Três Lagoas Que abrange também As cidades de Brasilândia E Selvíria Será comandado Pelo Major Ronaldo Moreira De Araújo Que possui experiência No Batalhão Das Forças Especiais O BOP É porque a ordem pública Ela é muito É dinâmica Uma hora ela é quebrada Por um problema Outra hora ela é quebrada Por outro problema O importante é que nós Sempre mantenhamos O controle da ordem pública Nós identificarmos A normalidade com rapidez Irmos lá e darmos Uma resposta imediata Deixando isso como exemplo Que em Três Lagoas O crime ele não aumenta Em Três Lagoas A salubridade pública Ela é mantida E a tranquilidade da população É garantida Isso nós temos que deixar demonstrado Ontem por exemplo Houve um furto De um comércio De manhã A Polícia Militar Dê uma resposta Prendendo o indivíduo Então a tranquilidade pública Ela é sempre restabelecida A ordem pública De acordo com o IBGE Três Lagoas Está entre as quatro cidades Mais seguras do centro-oeste O novo comandante do CPA2 E o novo comandante Do 2º Batalhão Da Polícia Militar Assume os cargos Com o objetivo De manter os bons índices Em Três Lagoas E em toda a costa leste O policiamento de divisas Abrange nove municípios Da região leste De Mato Grosso do Sul Quem deixa o cargo De comandante do CPA2 É o Coronel Gil Alexandre Da Rocha Então nós tivemos a alegria Como eu disse No meu discurso De nós alcançarmos Aquele patamar De Três Lagoas Ser a quarta cidade Mais segura do centro-oeste E a primeira cidade Mais segura para se viver No Mato Grosso do Sul Isso se deve A essa tropa Enganjada Com vontade de trabalhar Se preocupando Com a população Esse foi um desafio Que nós conseguimos Trazer Foi o próprio IBGE Que demonstrou isso Através lá Das suas pesquisas Quanto aos cargos Que a gente possa Vir assumir Está nas mãos Do nosso governador Do nosso secretário Do nosso comandante-geral Para essas decisões É claro que Sempre lembrando A missão dada Ela será cumprida Tá certo É isso aí, Coronel Três Lagoas Tem que continuar sendo Essa cidade segura Que o senhor falou Segundo estudos do IBGE A Mari Virdan Tem um recado Para você agora Pode olhar aí Meio dia Quase meio dia e meio Você já deve ter almoçado Já está batendo Aquela vontade De comer um docinho E tem o melhor lugar Aqui em Três Lagoas Que é na Camila Congro Confeitaria Você vai saborear Incomparáveis doces Bolos Tortas Que transformam Essas delícias Em prazeres Do seu dia a dia Camila Congro Confeitaria Fica lá na rua João Silva Número 293 E atende também Pelo WhatsApp Anota aí Não perde tempo Não já anota Porque vai bater Aquela vontade De comer doce de novo Você já sabe Onde procurar E para quem solicitar 999-325780 Você pode fazer Os seus pedidos De doces Bolos Tortas Para aniversários Ou ocasiões especiais O que você não pode É deixar de celebrar Com sabor A sua reunião Em família E também Com seus amigos Lá na Camila Congro Confeitaria Onde você encontra Os prazeres Os melhores prazeres E as delícias Da boa mesa Camila Congro Confeitaria Albert Silva Que delícia Viu? Esse horáriozinho De almoço Vendo esses doces Que que é isso? Bom, a gente continua Com o nosso TVC agora Mari Verdeira Tá por aqui Mari Só tem bolo top Lá na Camila Congro Com o amor de Deus Eu sempre falo pra ela assim Camila Ela tem um mousse de maracujá lá Com uma cobertura assim De chocolate em cima Meu Deus Ó Chega Sabe quando dói Que você tem aquela vontade De comer doce Dói 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 Dá uma dorzinha Que assim Que você quer comer um doce Ai que delícia Gente Não vamos falar de barriga não A gente vai agora É Facebook diretor? Ou é Portal? Portal né? Portal Portal É o RECN67 Portal RECN67 Aqui na tela Tá aí você acompanhando Aqui o nosso telejornal Vamos subir aqui um pouquinho Pra ver quem que são Essas pessoas que estão aqui Ao vivo aqui com a gente Olha lá Falando o Max A gente tá falando né A gente tá falando que dá vontade De comer um docinho né Gente você pode acompanhar Esse é o nosso portal viu RECN67.com Você vai ficar muito bem informado né Mari? Exatamente Todas as nossas notícias Sobem aqui pro portal Tanto aqui de Três Lagoas Como de Campo Grande né Aparecida do Tabuado Paranaíba Tudo você encontra aqui no portal RECN67 Ó E já tem destaque aqui O acidente Caminhões batem de frente E trânsito fica lento Na BR-262 Esse acidente foi próximo Ao KM40 na rodovia Na região do distrito do Arapuá Aqui em Três Lagoas O que mais teve de destaque aí Mari? Olha só Sobe um pouquinho diretor Pra gente ver aqui Olha só As mais lidas Instalação de dispositivos metálicos Na BR-262 Gera reclamações É uma das matérias mais lidas Aqui do nosso portal Tem também jovem vítima De atentado no bairro São João E morre na UTI Tem mais outra notícia Também muito interessante Que é o Mutirão na Limpeza Que irá atender o bairro Jardim Rodrigues E Violetas Nessa semana Pontos de coleta já estão sendo Disponibilizados nos locais E isso vai acontecer de forma Gradativa Até a quinta-feira É legal a gente falar mais uma vez Pra você que está assistindo Pra você que está nos acompanhando Por quê? Pra depois não chegar vídeo Aqui pra gente De que você está jogando Lixo Tá descartando lixo Em local inapropriado Então olha só os bairros Mutirão da Limpeza Irá atender o bairro Jardim Rodrigues E Violetas Nessa semana Então fica atento Você que está aí Querendo descartar Fazer aquele descarte Daquele lixo que está no seu quintal Faz tempo? Por favor Descarta no local correto Isso aí pessoal Jardim Rodrigues e Violetas Bora fazer a lição de casa Porque a oportunidade Até quinta-feira É de vocês agora Exatamente Porque depois aí fica cobrando A prefeitura Porque a culpa é da prefeitura Mas tem aí o local certo Pra você fazer o descarte Outra notícia muito importante Que a gente tem que destacar Que está no nosso portal É que a Defesa Civil Irá realizar ações de combate A dengue entre os agostos Nessa terça-feira Por quê? A Defesa Civil Está sempre alerta Exatamente O pessoal tem mais uma Dica aí pra você Tomar aquele cuidado Essa mobilização terá Início às sete e meia da manhã Com uma ação No posto de fiscalização Na entrada aqui da cidade Pra alertar o pessoal Sobre a dengue Porque a dengue Vem fazendo muitas vítimas também Olha, ainda mais com essas chuvas Albert, tem que cuidar E a gente sabe que o local Que a gente mais encontra Foco da dengue É nos quintais de casa Então você que está aí Na sua casa Toda semana Faz aquela limpeza No seu quintal Olha pra ver se não tem Nenhuma água parada Porque, gente Dengue mata E isso é sério Bom, vamos só destacar Mais um pouquinho Sobe aqui um pouquinho No nosso portal Que eu vou mostrar Um negócio bem legal Isso aqui pra você Mostra aqui as rádios Está aqui CBN, Band FM e Cultura Então você pode clicar Num desses links aqui Ouvir uma das nossas emissoras Aqui do Grupo RCN De Comunicação Então está aí A Cultura, a Band A CBN E aí você pode ouvir E ficar também bem informado Exatamente Ó, vamos pro Facebook agora? Vamos pro Facebook? Não vamos embora não Volta aqui Você que comentou lá No Cultura TVC Olha só O primeiro da Silva O primeiro da lista também O Ivanilso da Silva Bom dia Ótima semana Ele mandou aqui pra gente Tem mais Ivanilso aqui Tem o Cícero Flamenguista Alô Cícero Bom dia Albert Olha a audiência do Albert Obrigado Viu Cícero Valeu Um abraço Cícero Seja bem vindo aqui Viu A Cleide Bom dia E a Mari Albert Muito bom Com esses drones aí Pra cuidar dessas pessoas Que jogam lixo na rua Pois é Cleide A gente também Compartilha do mesmo pensamento Viu A Naldino Mandando bom dia Bom dia aqui Ligadinho aqui no bairro Nova Três Lagoas Amor Nova Três Lagoas Um beijo pra vocês Obrigada pelo carinho E pela audiência Viu O Ribamar Direto do Macapá Ivanilso aqui com a gente também Quer mais E mais Ivanilso aqui com a gente também E esse Olha só O Alexandre Garcia Também do Paranapungá E essa aqui é nova né A Migeli Não a Migeli Ela aparece de vez em quando né Muita chuva Bom dia E muita chuva mesmo Legal gente Obrigado pelas participações aí Da nossa audiência Sempre comentando Dando coraçãozinho Isso é legal demais né Mari Isso é muito importante Muito bacana Ó e tem o nosso WhatsApp também Se você ainda não participou por lá Dá tempo Tem aniversariante aí Aniversário de casamento Não vai Ó não vai perder a oportunidade De fazer aquela declaração Entendeu Pra sua esposa Pro seu esposo Manda um beijo Manda uma fotinha Aqui no nosso WhatsApp E participa Claro Das nossas promoções Em casamento Há quanto tempo você é casada? Olha eu conto tudo tá Tem esse negócio de Ah É de namoro Não sei o que Não Onze anos Onze anos É um tempo viu Onze anos E você Quatro anos Quatro anos É um tempinho já Eu desde os meus dezoito Já tô casada E bem casada Legal gente Participa com a gente aí 3509-7500 Esse é o programa da família Translaguença A gente quer que tá aqui ó Pertinho de vocês Exatamente Participe conosco A gente vai aqui tomar uma água Voltando já BBC agora Adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo o direito de resgate As férias acabaram Agora é hora de acelerar com o MSCAP Só no quarto sorteio tem um Paulo Track mais 10 mil reais É isso aí Por apenas 10 reais você pode começar 2024 Com um carro zero e dinheiro no bolso E tem mais No Super Giro 30 prêmios de mil reais Primeiro e segundo sorteio 10 mil reais Terceiro sorteio Uma moto Honda E no quarto sorteio Um Paulo Tracker mais 10 mil Isso mesmo Um Paulo Tracker mais 10 mil reais MSCAP Ajude e concorra Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades pra você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos Femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato, 160 100 Passos Calçados Passo a passo com você Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos sonhos Grupo MC A EnerSol agora é Ener3 Três Lagoas você já conhece, né amigo? É um sol pra cada um Então vamos aproveitar a energia solar O sol tá brilhando lá fora Trazendo economia pra você Economia pra sua empresa Economia pra sua família E aqui na Ener3 a gente encontra tudo É isso, João? É isso aí, Fernando EnerSol agora é Ener3 Soluções VEG completa pro seu empreendimento Soluções em mobilidade elétrica Soluções em tomadas inteligentes Bombeamento solar Inversor solar E automação residencial Vem pra Ener3 Tem tudo, tem tudo, tem tudo no Ener3 Só falta você Abraça a Ener3 Rua Generoso Siqueira 438 Centro de Três Lagoas Equipe técnica e qualificada Pra atender todos os seus projetos Em engenharia elétrica Ener3 Sua confiança é a nossa energia Olá pessoal Hoje o TVC Shopping está aqui no Gingim Culinária Asiática Aqui no Shopping de Três Lagoas Vamos conferir o que você encontra De mais delicioso por aqui? Bora! No Gingim você encontra uma variedade De comidas asiáticas Tem sushis, tem maques, sashimis E pratos quentes como yakisoba Soba e muito mais E além do self-service Você pode pedir os deliciosos poucos Com opções de salmão e shimeji Tem também camarão, ceviches E até vegetarianos O Gingim Culinária Asiática Fica aqui no Shopping de Três Lagoas E atende também Delivery Pelo aplicativo Apedidos e iFood Venha saborear o melhor da culinária asiática Aqui no Gingim Pois é, a gente está de volta com o nosso TVC Agora Edição aí desta segunda-feira E aí, como é que está aí a sua segunda-feira? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos falar aqui da promoção, gente A promoção Casa dos Sonhos Essa promoção foi realizada pelo Grupo RCN Fez o primeiro pré-sorteio Já tem 11 participantes nessa lista E a gente vai saber como é que foi Vamos acompanhar como é que foi essa promoção Na sexta-feira? A promoção Casa dos Sonhos Tem gerado muitas expectativas E promete ser uma das maiores ações promocionais Do Grupo RCN de comunicação em Três Lagoas A realidade de poder ter uma casa própria Mobiliada está cada vez mais próxima O primeiro pré-sorteio ocorreu na sexta-feira, 16 de fevereiro Durante transmissão ao vivo do programa TVC Agora 11 participantes que compraram nas lojas parceiras da promoção Foram anunciados Então confira agora os nomes dos sortudos E os locais que eles fizeram o cadastro Arlinda Inês Paulino Vieira Cliente da Cassiplast Amarildo Franco Depósito Gás Avenida Cleice L. Prachedes DMS Fibra Luiz Carlos da Silva Jr. Espaço VIP Juli Massaio Maeda Instituto Visão Solidária Geisa Martins Cliente da Megatec Fabiano Pontes Posto Paraty e Nikkei Ana Clara Santos Lucate Quitutes da Tene Valdenir Roberto Baldin Telas Concórdia Henrique Medeiro Gil Chocoplast Eleiso Rocha Brito Drogaria 7 Farma Cada loja parceira terá um cliente pré-sorteado a cada sexta-feira do mês Todos os participantes que foram selecionados em um determinado mês vão para a segunda fase da ação Será uma dinâmica agendada para o dia 2 de março, como explica o gerente de produto do grupo RCN Se você teve seu nome sorteado, nossa produção vai entrar em contato com você Você vai até o ginásio da Lagoa, a gente vai passar o horário tudo certinho E aí você vai tentar abrir a casa Vamos supor que você conseguiu Você abriu ali uma casinha que a gente vai colocar lá, montar dentro do ginásio ali da Lagoa Aí você vai automaticamente já para o final da campanha Você já é um finalista da promoção Casa dos Sonhos Então, de cada loja nós teremos um finalista em toda a edição desse nosso evento Dessa nossa gincana externa que faremos Então, resumindo, toda sexta-feira aqui no TVC Agora Nós teremos esse pré-sorteio O pré-sorteio de todos os clientes teremos um representante Toda sexta-feira Mensalmente, são três representantes de cada cliente E aí, cada um vai abrir a casa dos sonhos Se conseguiu abrir, a casinha ali vai para o final E aí, meu amigo Aí, aquele que abrir a casa Vai faturar essa casa mobiliada Um prêmio de mais de 200 mil Os ganhadores desta etapa serão classificados Para a fase final Que deve ocorrer no mês de outubro deste ano Toda a dinâmica será transmitida ao vivo Pela TVCHD, canal 13.1 A Casa dos Sonhos vai entregar um imóvel mobiliado E para participar, basta comprar nas lojas parceiras da promoção Fique atento, então, para saber quais são Estoque Materiais de Construção Tintas Velotex Postos Paraty e Nikkei Instituto Visão Solidária Rede de Postos Sete Mares Drogaria Sete Pharma DMS Fibra Colégio Êxitos Comercial Mariano Casa das Cores Casa Alea Multisoldas Depósito de Gás Avenida Megatec Cassiplast Espaço VIP Chocoplast Quitutes da Tene Telas Concórdia Pet Shop Cat e Dog Morena Mulher Que legal, tá aí! Sexta-feira tem mais, viu? Sexta-feira tem mais, né? Pré-sorteados na promoção Casa dos Sonhos Que foi uma festa, Mari, na sexta-feira Que festa que a gente fez, hein? Não, sexta-feira, ó, o pessoal de casa já deve ter ficado com o dedo cruzado E aí, nessa ação externa que a gente vai fazer, que você vai ver o coração acelerar Vai, vai, ó, tem muita coisa até outubro, viu? Muita coisa, hein? Exatamente Vamos lá? Meu diretor, por favor, eu acho que você tem um som pra soltar aí Ó! Pra gente, assim, só de... Vamos lá, gente, encerrar o jornal antes de, né? Né? Só... Ó! Não, não! Não! Não, não! Esse não! Esse não! Não, 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 não! Não é esse! Não, 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 não! Ô, pera aí! É o outro, é o outro! É o outro! Ah! Muito obrigada! Muito obrigada! Gente, que domingo de jogo foi aquele! Olha essa foto aqui! Fiel Arena Corinthians aqui, ó! O Albert já representando a torcida corintiana aí junto com os amigos! Um abraço pro meu amigo Guilherme, viu? Um abraço pra vocês! Toda a turma lá pela arena, hein? Ontem! Futebol... 2x2 ontem, Corinthians e Palmeiras! 1x0, Corinthians... Ó, foi, foi! Futebol feminino ontem! Eu não sabia o que nem... Acho que eu não tava nem falando mais! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Um abraço pra turma lá, viu? Um abraço pra todos... Pra toda a torcida corintiana! Bora! Pra mais um... Acabou? Acabou? Vambora! É isso? Vambora, é isso mesmo! A gente pode almoçar? A gente tá com fome? Gente, ó, antes de ir embora... Cara, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência! Foram 15 dias! Obrigado, Mari Verdana! Meu amigo Albert! Amanhã o Israel Espíndola tá de volta comandando aqui o Banco do Motorista! Queria agradecer toda a equipe! Ó, você sabe como diz o... Ó, olha aqui, ó! Tem mais? Tem mais! Amanhã a gente conta sobre isso aqui, viu? Mas, olha, deixa eu te falar uma coisa que o Israel falou pra mim quando eu comecei! É um caminho sem volta, viu, amigo? É um caminho sem volta, né, gente? A gente se vê em breve! Legal! É uma outra oportunidade, mas obrigado aí toda a casa aí pelo carinho, né, e pelo convite! Nós que agradecemos pela dedicação e parceria aqui de segunda a sexta-feira! Ó, beijo pra vocês, uma ótima semana, um ótimo restinho de segunda-feira pra vocês! E a gente se vê amanhã aqui com o Israel Espíndola! Beijo! Um abraço, gente! Tchau, tchau! Tchau! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!